Olá pessoal, aqui é o Danilo, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui que eu vou jogar uma partida descontraída aí Mas antes de eu começar a jogar, já deixa aquele seu joinha pra ajudar o canal, hein? Se você não se inscreveu ainda no canal, já aproveita e se inscreve aí E compartilha o vídeo com os amigos Eu vou ficar quieto que eu não consigo jogar e comentar, eu ainda não tô muito nesse nível Então eu vou começar as partidas aqui Fica aí com vocês aí, jogar umas partidinhas, beleza? Vamos lá E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti